Diários de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 1345 até 1347 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, quarto dia do retiro. Ó Jesus, sinto-me extraordinariamente bem junto ao vosso coração neste retiro. Nada perturba a minha profunda paz. Com um dos olhos vejo o abismo da minha miséria e com outro contemplo o abismo da vossa misericórdia. Durante a Santa Missa, que foi celebrada por Frei András, vi o pequenino Jesus Menino, que estava sentado no cálice da Santa Missa com as mãozinhas estendidas para nós. Após um profundo olhar disse-me estas palavras Resido em teu coração, tal como me vejo este cálice. Santa Confissão Após prestar contas do estado da minha consciência, recebi autorização para as penitências pedidas, meia hora de uso de correia, todos os dias durante a Santa Missa, e nos momentos excepcionais, duas horas de cinto. Disse para o padre A irmã, procure ser mais fiel possível a nosso Senhor. Rezemos Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.